Sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo e hoje estamos para mais um vídeo de nada mais nada menos que Roboques E nesse vídeo vamos jogar de nada mais nada menos que o Mutano Sim, vamos jogar de Mutano E o Mutano pode se transformar em dinossauro, ele pode se transformar em pássaro, ele pode se transformar em tigre Ele pode se transformar em qualquer criatura O Mutano é um dos meus titãs favoritos E comentei qual é o seu personagem favorito do Jovem Titã Não se esqueça de comentar, eu tenho dois favoritos, eu tenho o Cyborg e o Mutano Eles são meus dois favoritos e eles são amigos no desenho, não é verdade? O Mutano e o Cyborg que são meus favoritos, eles além de serem os meus favoritos, eles são amigos E são melhores amigos, não é verdade? E comentei qual que é o seu personagem favorito Mas já no início do vídeo está passando na tela os ganhadores da brincadeira do like do vídeo passado Então parabéns, você conseguiu ganhar na brincadeira do like E a brincadeira do like desse vídeo é Vocês tem que dar like antes de eu morder o Richard Não o Rex não morde ou não, o que é isso? Morde a Tisha Nossa, que ignorância Se você deu like antes do Rex me morder Comente, eu ganhei que você, sem você, irá aparecer no próximo vídeo E você é nojenta, hein? Tô brincando, Rex, você não é nojenta não, você é linda, hein? Tu é, mano? Que é isso, hein, Tisha? Mas agora vamos para o jogo Entramos no Jovem Titãs Perigos, vamos enfrentar Vamos batalhar, enfrentar todos os vilões Vamos enfrentar, vamos derrotar Vamos batalhar com todos os vilões Porque agora somos membros do Jovem Titãs Entramos no Jovem Titãs Perigos, vamos enfrentar Vamos batalhar, enfrentar todos os vilões Entramos no Jovem Titãs Vamos enfrentar, vamos derrotar Vamos batalhar com todos os vilões Porque agora somos membros do Jovem Titãs Entramos no Jovem Titãs Ali na frente tem o vilão do Jovem Titãs E a gente tá jogando agora no início de Simborg Que é um dos meus personagens favoritos E ó, ele dá um super soco Ele joga esses tiros E ele desce a mega explosão Então vamos, vamos, vamos Ali, ali dentro tem o vilão Vamos tentar entrar lá para ajudar os Titãs Porque agora eu sou um membro do Jovem Titãs Nossa, olha aqui um elefante Certeza que é o Mutano Ai Mutano, ai, 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 ai É, não era o Mutano Não era o Mutano, eu pensei que era Mas voltamos, agora eu vou me vingar Daquele elefante nojento Cadê ele? Cadê esse elefante nojento? Vem Titãs, me ajudem Olha outro ciborgue ali, olha lá ciborgue Vamos derrotar, vamos derrotar Ali o elefante tá do outro lado Olha lá o elefante Aqui o elefante, ele tá atacando todo mundo E ele não é o Mutano Porque o Mutano é verde, não é verdade? Eu tinha esquecido disso Ali na frente tem um vilão voando Alegri Isso aqui é um vilão, vamos atacá-lo Toma tiro E toma mega soco Nossa, nossa, nossa Corre, corre ciborgue, corre Corre ciborgue, corre E toma mega soco Cadê? Dá tiro nele Toma tiro, toma tiro E mega explosão E toma super soco Vai, tira, 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 tira Nossa, eu tô fraco Ele é forte, ele é forte, ele é forte Mas o ciborgue é mais Toma Ele tá tentando fugir Vamos atirar nele Toma Vamos derrotá-lo Toma Nossa, ele tá vivo ainda Derrotamos ele Derrotamos Ai, ai, socorre Esse elefante nojento Ai, elefante, elefante Ai, elefante bonito Ai, elefante bonito Elefante nojento Esse é o tal do mula Que aí, Titi, já basta lascar, hein Mas quando eu virar o mutano Eu irei vencer ele? Eu acho, né? Agora vamos jogar de Ravena A Ravena também é um dos meus personagens favoritos Pra falar a verdade Todos os jovens titãs são meus favoritos, não é verdade? Mas eu gosto mais do ciborgue e do mutano Olha ali, ali tem um dos vilões dos jovens titãs Vamos atacar ele Aqui, 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 ó Nossa Vamos atacá-lo, vamos atacá-lo E toma Vai, Ravena, acaba com ele Toma, 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 vilão nojento E toma Nossa, esse aí é muito gigante Ele é forte E toma Olha aqui o tamanho dele Toma, toma E toma Nossa, eu joguei ele longe Joguei ele longe Toma Cadê, cadê, cadê Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui dentro Derrotamos ele Ele foi derrotado Ah, não Esse elefante nojento de novo Vai, socorro Nossa, alguém acabou Com esse elefante nojento Eu fui caçado Nem sei por quem Que é isso, hein? E olhem Agora viramos O Robin Agora sim, hein? Vamos acabar com ele Vamos, Robin Vamos, Robin Aqui, o Robin aqui Olha o irmão Robin Aí, irmão Robin Quem é isso? Eu sou seu amigo Ai, então toma também, Robin nojento Aquele Robin não era o Robin original Por isso que ele me bateu Aqui, o super vilão O pai da Ravena Cadê ele? Aqui, o pai da Ravena Toma, pai da Ravena Toma, toma, toma E... Toma Joguei fumaça nele Agora toma, toma o golpe Vamos bater nele, vamos bater nele Esse aqui é o pai da Ravena Olha o tamanho dele Ai, ai, que socorro Se ele me dar um soco Eu acho que já era pra mim, não é verdade? Vamos, jovem titãs Vamos acabar com ele Oxi Ele sumiu E apareceu de novo Quem é isso? Vamos acabar com ele Vamos acabar com ele Bate nele Nossa, ele deu um golpe Quase que ele acerta Nossa, vamos acabar com ele Toma, 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 toma Toma o golpe Toma o golpe E tem como a gente jogar com esses personagens vilões também Vocês querem que eu faça um vídeo jogando com os vilões? Não se esqueça de comentar Mas vamos acabar com ele Nossa, ele sumiu de novo Cadê ele? Nossa, ele aqui Toma Toma o golpe Toma o golpe Toma o golpe Ah, não Ele quer ir pra lava Ah, não A lava é a casa dele Não a minha Mas eu vou tentar pegar ele na lava Eu vou pegar ele Eu acho que não foi uma boa ideia, não é verdade? Chitantes Gol Vamos acabar com esses vilões E agora vamos jogar com nada mais nada menos que A Estelar E o poder dela Ela atira isso aqui nos poder dela Ah, e ela também voa Ela também voa bem alto E olha os poderes dela Que épico E ela bate com isso também Agora vamos derrotar os vilões Aqui esse elefante nojento Ah, e voa que esse elefante nojento Ele é nojento, né? E toma chubo Toma chubo Ele é forte nojento Vamos acabar com esse elefante nojento Vamos acabar Ai, eu não consigo mais voar Mas ele tá fugindo Volta aqui ele é forte nojento Agora ele virou um dinossauro Vamos acabar com ele Toma, toma, toma Toma, toma Toma dinossauro nojento Toma, toma, toma Vamos nos vingar Derrotei ele Eu tô derrotando ele Derrotamos Derrotamos esse nojento Que caçou a gente, não é verdade? Cadê o próximo vilão Que eu irei enfrentar? Aparece, seus vilões Eu não tenho medo de vocês Então, sim Não vou mentir Que isso, hein? Ali na frente tem um vilão Parece Tem um vilão ali na frente Então vamos, Estelar Vamos acabar com ele E toma Toma, toma, toma Toma, toma Ataquei ele Ataquei ele Toma, toma vilão Toma vilão Ai, ai, ai Nossa, esse vilão é forte Se ele acertar a gente Já era pra gente E volta aqui Ele tá fugindo Ele tá fugindo Estamos quase derrotando ele Ele tá fugindo Não foge não, hein? Volta aqui, volta aqui Ai, ele fugiu Ele ficou com medo da gente Esse nojento Volta aqui Atira nele, atira nele Ele tá fugindo Que covarde Ele é um covarde A Estelar vai te pegar Não adianta fugir Não adianta, não adianta, não adianta Olha que medroso Ele tá fugindo Para de ser medroso Vem cá e me enfrenta Toma, 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 toma Nossa, derrotamos ele Derrotamos ele E acabamos com ele Ai, aqui o vilão voltou Agora vamos nos juntar Contra esse vilão Toma vilão Toma, toma, toma Toma E esse vilão é muito forte Se ele acertar um golpe na gente Já era Toma, toma, toma Toma, toma Tô atacando ele Tô atacando ele Volta aqui vilão Toma, toma, toma Toma Vai ataca ele, ataca ele, ataca ele Toma, seu vilão nojento Nossa, olha isso A altura que ele pulou Toma, golpe A Estelar eu acho que é uma das mais fortes Aê, estamos acabando com ele Cadê ele, cadê ele Ele tá fugindo, ele tá fugindo Derrotamos ele Nossa Tem uma Estelar do Mal aqui Olha isso É uma Estelar do Mal Olha aqui Tem uma Estelar do Mal Vamos acabar com ela Acabamos com ela Era uma Estelar do Mal Vocês viram Ai, nossa O super vilão me deu um golpe Nossa, eu tô muito fraco Vai, Mutano Me ajuda O Mutano tá me ajudando O Mutano tá me ajudando Toma, vilão do Mal Nossa, eu tô muito fraco Mais um golpe já era Ai, socorro Me ajuda, Mutano Me ajuda, Mutano Ai, ai, ai Nossa, eu tô muito fraco Ai, ai, voa Vou, vou, vou ter que voar Vou ter que voar Porque eu tô muito fraco Vai, agora ataca, 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 ataca Nossa, a nossa vantagem é que a gente voa Olha ele fugindo Olha ele medroso aqui Olha o medroso, medroso, medroso Não foge não, hein Ai, ai Nossa, ele me acertou um golpe Então, voltamos ele O Mutano nos ajudou Nossa, olha aqui outro vilão Ai, não tá comutando não Ai, que é isso, hein Ele atira Ele vai no céu e atira Nossa, é um ciborgue do Mal Nossa, vamos derrotar esse ciborgue do Mal Olha ali Esse é um ciborgue do Mal Vamos acabar com esse ciborgue Esse ciborgue é do Mal Ai, socorro Ele tá atirando a gente Então vamos atirar nele também E o ciborgue do Mal Derrotou a gente Que é isso, hein Ticha? Se lascar, hein A Ticha tá rendendo em mim Olha aqui Tem como a gente jogar com esses vilões E também tem como a gente jogar com os outros vilões Que ficam lá do outro lado Mas agora vamos jogar com ele O Mutano Olha em quem eu virei Então Titan Tans Go! Vamos acabar com esses vilões E olha aqui A gente se transforma em um tigre Um macaco Uma águia E cadê o dinossauro? A gente devia se transformar em um dinossauro também, não é verdade? Que é isso, hein Ai, ai, ai Aqui o elefante do Mal Vamos atacá-lo, vamos atacá-lo Volta aqui o elefante do Mal Agora ele virou um dinossauro Esse deve ser o rival do Mutano Toma, toma, toma Vamos acabar com esse dinossauro nojento Somos um tigre Toma, seu dinossauro nojento Toma, 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 toma Ai, ele tá fugindo, ele tá fugindo Então vamos virar um mega gorila Toma Volta aqui, seu elefante nojento Toma Nossa, esse elefante é muito forte Mas também somos Toma, somos o Mutano E o Mutano é muito forte Olha ali, ele tá correndo, ele tá correndo Não vamos deixar ele correr Vamos se transformar na águia Volta aqui Volta aqui, volta aqui, volta aqui E toma Vamos pegar ele de tigre Toma, 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 toma Somos um tigre O tigre é muito rápido O tigre é mais rápido que esse dinossauro Toma, toma, toma Ai, é batalha que você quer, Mutano Falso Vamos acabar com esse Mutano Falso Derrotamos o elefante Agora o Mutano Falso tá fugindo Volta aqui, Mutano Falso Volta aqui, toma Volta aqui, seu Mutano Falso Esse é o Mutano Falso Esse é o Mutano do Mal Ai, ai, ele virou um dinossauro e tá fugindo Eu também sei me transformar Ele tá fugindo, esse medroso Vamos acabar com ele Ele fugiu Ele é muito medroso Olha aqui, outro vilão Toma, 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 toma Nossa Ela joga pedra na gente Ela era a namorada do Mutano Essa personagem de pedra, não era? Ai, mas ela fugiu Ela criou pedra e foi embora Ai, ele voltou Aqui, ó Esse Mutano Falso voltou pra batalhar Então você quer batalha Então é batalha que você vai ter Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma golpe Toma golpe Toma mais Toma mais golpe Volta aqui, seu nojento, nojento Toma, toma, toma Ai, aqui Ela faz um caminho de pedra Vamos segui-la Vamos seguir ela Olha isso Toma, toma, toma E... Toma Ai, agora já era Não tem como a gente pegar ela Ai, o que que tá acontecendo? Ai, secou Ai, vamos atacar o vilão Enquanto a gente cai Toma, vilão nojento Toma, vilão nojento Vilão nojento Vilão nojento Vilão nojento Viramos um gorila Vamos acabar com esse vilão Ai, tô caindo Nossa, caímos Cadê esse vilão nojento? Toma, vilão nojento Eu não tenho medo de você não Toma Ai, peraí Eu tenho um pouquinho sim Ai, socorro Toma aqui, seu vilão nojento Ai Vamos virar um tiro Toma, toma, toma Ai, corre E... Toma, vilão nojento Toma, toma, toma Ai, ai Nossa, ele quer Vou acabar com esse vilão Vamos acabar com esse vilão Acabamos com o vilão nojento Agora vamos acabar com outro vilão Olha A torre dos jovens titãs Quem será que vence? O Mutando ou a Ravena Vamos batalhar com a Ravena Toma, Ravena Quem será que vence? Parece que a Ravena venceu, não é verdade? E vocês querem mais vídeos de... Eu, mais, eu tenho uma notícia importante pra vocês Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like Que que é isso? Deixa o like e se inscreve no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo E também não se esqueça de me seguir no Instagram É arroba Gente de vlogsoficial Mas, esse foi o vídeo Espero que gostasse, gostaram de curtir, compartilhar Passar os amigos, se inscrever no canal se não for inscrito É nóis, eu já falou Fuuuui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E é nóis, eu já tchau Tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto